O elevado presidente Arthur da Costa e Silva, o Minhocão, passa a partir de hoje a se chamar presidente João Goulart. Essa mudança faz parte de um programa da Prefeitura de São Paulo que pretende alterar o nome de vias que homenageiam pessoas ligadas à repressão do período da ditadura militar. Na placa, em uma rampa de acesso ao elevado, o nome ainda não mudou. Mas pela lei sancionada hoje pelo prefeito Fernando Haddad, o elevado presidente Arthur da Costa e Silva passa a se chamar presidente João Goulart. A troca faz parte do programa Ruas de Memória, ligado à Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Além aqui do elevado, a Prefeitura mapeou outras 22 ruas, praças, avenidas e viadutos que levam nomes de pessoas ligadas à ditadura militar e que são símbolos da repressão do período. O objetivo é que todos esses nomes sejam alterados através de projetos de lei. Mas a Prefeitura garante que os moradores dos locais serão consultados e poderão opinar. É importante conversar pra também desmistificar um pouco. Na verdade, mantendo o CEP, as correspondências continuam chegando, não existe um custo alto pra alteração. Então, é importante que a gente possa ir lá conversar e também dizer o que foi a ditadura, quem foram essas pessoas, qual a importância de se rever esses marcos que ainda estão espalhados pela cidade. Hoje, também foi sancionado o projeto de lei que muda o nome da Avenida General Golberi do Couto e Silva para Giuseppe Benito Pegoraro, no Grajaú, extremo sul de São Paulo, que passou pelo mesmo processo. Nós sempre nos sentimos incomodados pelo fato da rua se chamar Avenida General Golberi do Couto e Silva, né? E fazer uma referência à ditadura militar. Nós queríamos mudar esse nome há muito tempo e não tínhamos a oportunidade. Mas a mudança de nome das ruas não é uma unanimidade entre os historiadores. Para a pesquisadora do patrimônio histórico e arquitetônico de São Paulo, a prefeitura apaga a memória da cidade. Infelizmente, nós não podemos mudar a história, né? É uma tradição que tem na cidade de São Paulo, é a nossa história. História das ruas, né? O elevado foi construído pelo prefeito Paulo Maluf, inaugurado em 1971. O nome foi uma homenagem ao marechal Arthur da Costa e Silva, presidente do Brasil, de 1967 a 1969, época conhecida como Anos de Chumbo da ditadura militar. O nome nunca pegou e nada garante que, dessa vez, a homenagem ao presidente deposto no golpe de 1964, João Goulart, vai cair no gosto popular. Você sabe o nome do elevado? Puxa, aqui é um minhocão. É um minhocão esse aqui? Segundo a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, essa mudança do nome das ruas só passa a valer oficialmente a partir da publicação da nova lei no diário oficial.